Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre o período da quaresma, que está sendo vivenciado por cristãos de todo o mundo. A gente também discute o tema e o lema da campanha da Fraternidade de 2015, a importância de servir ao próximo e a humildade são o foco deste ano. Nosso convidado é o arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagotto. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Dom Aldo, também seja bem-vindo. É uma satisfação para a gente tê-lo aqui na TV Câmara. Igualmente ao programa Câmara Aberta e a todos os telespectadores, mas eu sempre digo telesparticipantes, porque abrindo a Câmara, a repercussão, as reações, as sugestões, sempre nós melhoramos a qualidade e a finalidade da comunicação. Nos comunicarmos faz muito bem. Dom Aldo, vamos começar falando da quaresma. Que período é esse para os cristãos? É uma longa história, mas eu resumo. Porque se eu for contar, são horas a fio. Páscoa, pela sua percepção, pelo seu sinônimo, significa passagem. Vamos nos remeter à passagem do povo hebreu, uma vez escravo no Egito, que passam pelo Mar Vermelho. Pelas páginas da Bíblia, nós entendemos o sentido espiritual, mas também temporal, de você passar de uma terra, de uma situação de escravatura e vamos assim enumerar os vícios, as paixões desordenadas, os desequilíbrios, os destemperos, a opressão, a maldade, a mentira, o ódio, o fratricídio, tudo aquilo que não presta. Livrar-nos da morte, sermos libertos de alguma coisa má, ruim, para uma situação melhor. A terra prometida, a terra que será construída, a vida está em construção permanente. Este fato histórico do povo hebreu, uma vez escravo e agora liberto, vai para sua terra, deveria, e como receberam os dez mandamentos, pautar por essa constituição, que ao mesmo tempo é humanitária, profundamente respeitosa ao ser humano e à coletividade do ser humano, mas também tem essa prerrogativa, essa indicação para uma vida sadia, uma vida em comunhão com Deus e uma vida de comunhão uns com os outros. Isso é essencial para entendermos. Jesus, como bom judeu, celebrará a Páscoa, que era celebrada anualmente para comemorar esse evento, um evento de congraçamento do povo, mas também de pertença, de unidade, de integração, de uma identificação, eu sou deste povo, desta raça, chamados não como apenas privilegiados, mas para poderem testemunhar o amor de Deus, o serviço ao próximo, essa comunhão de liberdades. Nosso Senhor celebra a Páscoa, já não então nos rituais litúrgicos ou com simbologias, muitas simbologias muito interessantes, o cordeiro pascal, por exemplo, porquanto na noite em que os hebreus foram libertados, havia a necessidade de sacrificar um cordeiro cujo sangue era colocado nos umbrais das suas cabanas, das suas casas. Então o anjo exterminador naquela noite, está vendo como é comprida a história? Para passar, para libertar este povo, lamentavelmente aquelas dez pragas do Egito eram sinais de que não é boa a escravatura para ninguém e os primogênitos morreram, que coisa ruim. Mas então eram preservados os primogênitos dos hebreus e aquela lamentação então deu em seja o que faraó permitisse com raiva, vão embora daqui, vão embora daqui. E ao passar ao mar vermelho, esse evento era celebrado a nome. Jesus como bom hebreu vai celebrar a nova passagem da morte e a vida. Ele vai antecipar na ceia pascal pela lavagem dos pés dos discípulos, pela instituição da Eucaristia, ou seja, tomem, comam, isto sou eu, é a minha vida, dá por vocês. Eu vou morrer na cruz, mas eu ressuscito. Façam a minha memória, comemorem, celebrem essa Páscoa, essa passagem da morte para a vida, do ódio ao amor, do egoísmo para o altruísmo e assim por dentro. Então isso, a igreja que Nosso Senhor quis, celebra nos rituais sacramentais a simbologia, os grandes sinal de unidade e de amor, de caridade. Eis o que é a Páscoa, que para nós cristãos é essencial, porquanto ela atinge o núcleo, a essência da vida de Cristo e da nossa vida, que é a vida plena, a vida de amor, a vida de comunhão, superando toda a morte, não só a morte física, mas a morte quando nós estamos rompidos, quando nos odiamos, Deus nos livre e guarde disto. Quando nós nos guerreamos, eliminamos a vida uns dos outros, somos violentos, Deus nos livre e guarde. Então nós temos como ressurreição o ponto nevrálgico essencial, no qual se fundamenta a nossa vida. Viu como é cumprida a história? Esse tempo, então, mas é ótimo para a gente entender. Esse tempo, então, é vivenciado anualmente, contando 40 dias antes da Páscoa, é isso? Esses 40 dias, porque também o número 40 é emblemático. Você vai encontrar nas Sagradas Escrituras o número 40 várias vezes, que é 3 vezes 10, 3 perfeição, 10 perfeitíssimo, mais 10 ainda de acúmulo, então são 40, 30 mais 10. E esse número simbólico, Jesus que, por exemplo, jejua 40 dias, 40 noites no deserto. Moisés, que para receber os mandamentos também passa por essa experiência de jejum, de preparação. Então é um tempo de preparação para uma vida mais liberada para o bem. Então você tem que se purificar. E aí vem o conceito de quaresma. Dá a impressão que é um tempo de tristeza, que é um tempo de fazer penitência, sim, buscar sofrimento. Não é nada disso. Mas é um tempo de se purificar, de se libertar de vícios, de maldades. E que corresponde, Léo, a todo um período que se permeia na nossa vida. São períodos de provações, de dificuldades, de coisas inusitadas, de surpresas desagradáveis, de perdas. Nós passamos por muitos períodos de provação. Mas para não há um mal ou um sofrimento do qual Deus não tire uma oportunidade. Nós busquemos novos caminhos. E por isso, então, esses 40 dias correspondem aos primeiros tempos da igreja, onde os cristãos que se faziam batizar provenientes do judaísmo, provenientes do paganismo, eles passavam por todos uns escrutínios, umas provas, de que estavam aptos para serem membros efetivos da comunidade, terem um compromisso. É como você ter numa empresa ou numa família. Ou eu sou desta família, não só tenho uma família, não basta ter uma família, porque nós temos todos os tempos. Mas ser família, entendeu? Vestir a camisa na empresa. Eu estou dando uma comparação, mas que é exatamente isso. Não se faz um cristão assim só por tradição de família. Mas ele recebe toda uma orientação, um segmento, um acompanhamento. E ele dá frutos ao seu tempo. Então, isso é verificado. É um tempo simbólico, para dizer. Mas é um tempo também onde a gente chama atenção para os serviços voluntários. E aí vem a campanha da fraternidade, que você vai perguntar. A gente vai discutir sobre isso. São gestos que... E você faz aí um sinal, porque eu sou muito falador. Está ótimo. Agora, Dom Aldo, o senhor falou aí em penitência, que há o jejum, por exemplo, que o senhor citou. Qual o sentido de existir esse tipo de penitência durante o período da quaresma? Não só a quaresma, e repito, durante tempos da nossa vida, você pega, Deus fala o coração, a consciência, há períodos em que você percebe que errou, que está falando demais, que está fazendo coisas demais, quem faz tudo o que pode, acaba fazendo o que não deve, e assim por dentro. Então, a penitência é privar-se, atenção, daquilo que é bom para mim. Mas eu quero, então, oportunizar para outros que não têm oportunidades. Eu quero, eu preciso dividir, compartilhar. Então, não adianta eu fazer um jejum, não comer alguma coisa, e ser o mesmo egoísta e buscar a mim mesmo. Se eu jejuo, é porque alguma coisa que eu pudesse partilhar com alguém, vamos dizer, até uma certa quantia, para poder alguém comprar um remédio para uma cesta básica, ou uma visita a que você nunca faz para pessoas deprimidas, para pessoas que estão na pior, que estão na fossa. Então, que você diga, olha, não, o meu tempo, eu já estou bem na minha vida, eu tenho felicidade. Escuta, por que os outros que não têm felicidade, será que eu não posso me doar um pouquinho? Então, o sentido é a oblação, é tirar de alguma coisa de bom de você para partilhar com os outros. É esse o sentido do jejum, não é deixar de comer o carne, o peixe também, mas é você poder se sentir útil e numa disponibilidade tal que você esteja dizendo, olha, eu não estou fazendo nada de extraordinário, a minha vida deve ser uma vida de comunhão, provocar a comunhão, é isso. Esse estar disponível ao próximo é, inclusive, o tema da campanha da fraternidade deste ano, né? Aliás, tema e lema, fraternidade, igreja e sociedade, eu vim para servir. Fala exatamente disso, da importância da gente se doar um pouco ao próximo, não é isso, João? Especificamente, cada campanha de fraternidade, ela não dura só 40 dias, porque em 40 dias você não faz nada. Mas a campanha da fraternidade aborda temáticas sociais. No caso, este ano, a sociedade e a igreja, fraternidade, igreja e sociedade. Em que medida eu, como cristão, como igreja, como representante, não só porque é oficial, mas como cristão, o que eu colaboro para a construção da vida da cidade, a construção da cidadania, aliás, estamos na Casa da Cidadania. E o que eu participo, fico por dentro, por exemplo, de políticas públicas, o que nós podemos reivindicar, mas ao mesmo tempo que eu peço aos vereadores, aos parlamentares na Assembleia, o que é que eu arregaço as mangas da minha camisa e digo, olha, eu também sou corresponsável, vamos dar um exemplo bem prático, para a diminuição e a erradicação da violência, da drogadição, da falta de educação, de orientação, no que eu posso colaborar. Não é só esperar daqueles que têm o poder de decisão política ou política partidária, não confundir, mas a política de construir a polis e a ética, a cidade, com respeito à ordem, à tranquilidade, à organização social. Então, é uma temática imensa, vasta, e que nós corremos o risco de falar sobre tudo e não fazer nada. E a gente não pode se enganar, querendo ser acadêmico demais, discursivo demais, porque você acaba esquecendo de praticar aquilo que você... Então, por isso nós temos os serviços voluntários. E aí, então, a igreja, local, concretamente, aqui, ou em cada diocese, ou em cada paróquia, você sabe que tem algumas obras, alguns indicativos, algumas iniciativas que fazem toda a diferença para melhor quando elas são assumidas. É a pastoral da criança, é a pastoral da pessoa idosa, é a pastoral da sobriedade que previne o uso da droga e, por consequência, a violência. É a casa de acolhimento para portadores do vírus HIV e AIDS. É o hospital Padizé que acolhe pobres. É como eu posso participar de expressões legítimas, bonitas, simples, mas que faltam mão de obra. Voluntários, pessoas que se capacitem para dar os seus préstimos com amor e com gratuidade. A gente continua mais explorando no segundo bloco, Dom Aldo. Vamos fazer um intervalo rápido aqui, mas na sequência continuamos essa entrevista com o arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagotto. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 E o silêncio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto